Esses dias eu postei um negócio lá na comunidade do canal que eu escrevi assim O que vocês querem que eu grave? E teve 43 respostas Então eu vou ler algumas aqui e vou fazer Vambora! Faz um vídeo assustando seu irmão, é muito legal Ha ha, assustar meu irmão é minha especialidade Ele tava no closet, vou chegar no susto Faz um vídeo com seu irmão e fala pra ele que é um vídeo que quem bebe suco de laranja mais rápido ganha um salgadinho Mas deixa seu suco mais cheio e o do gusta pela metade Mas aí você coloca um ovo cru pra ele beber Não, calma aí Não, calma, meu irmão a gente se odeia, mas nem tanto Mas vou até curtir porque talvez eu faça, hein Faz um vídeo tentando jogar coisas no meu irmão sem ele perceber Tá, pera aí, eu vou fazer isso Como abrir o YouTube? Aí galera, hoje eu vou ensinar pra vocês de primeira mão como que abrir o YouTube Primeiro pra você abrir o YouTube, você tem que procurar o YouTube Por que eu tô fazendo isso? Daí você tem que procurar o YouTube, né? Tipo, cadê o YouTube? Beleza, não tô achando... Ah, tá aqui em cima Daí você vai lá, você clica ali em cima Clica no YouTube E é só esperar entrar, ó Oxi! Tá bom, beleza, você procura o YouTube de novo E agora é só entrar Oxi! Tá, meu celular tá bugado, mas o seu não tá Esconde a coisa mais valiosa do seu irmão Por ele ter feito você beber aquele suco ruim Pra quem não sabe que suco ruim ele me fez beber É esse daí que tá aparecendo na tela O mais azedo do mundo Então, né, eu comprei uma caixa desse chiclete azedo Esse pozinho aí, ó Então eu tive a ideia, fica Eu vou pegar um par desse aqui, ó Vou tacar a faca Misturar uns pó com água E beber pra ver se fica bom Pois, entendeu que aqui não tem desperdício não, rapaz Eu tô sentindo que isso aqui vai dar errado Isso aqui vai dar errado Ai, vai dar Deu certo, galera Minha vontade é botar isso aqui na boca já pra ver Nossa, eu tô sentindo que isso aqui vai tá Vai tá com gosto do mijo do cabelo Pessoal, eu dei pro Gabi a beber Mas eu meti o louco nele e falou que é bom Ai, seu corpo Se bem que eu já me vinguei por ter cuspido nele Mas eu vou me vingar de novo Porque eu sou vingativo, rapaz Então eu vou pegar o celular dele, né Porque ultimamente é a coisa mais aliosa pra ele Por causa que ele usa pra gravar Não sei Não vou fazer um bracinho pra vídeo não, né Eu acho que não deu muito certo Então eu vou pegar o celular